Essa violência sexual provoca marcas realmente não só físicas, ferimentos e muita dor inclusive, viu? Mas não é apenas o corpo não que fica marcado por esse tipo de situação. Além dos danos físicos, o estupro traz marcas profundas na estrutura emocional da vítima. Abusos não provocam apenas traumas psicológicos, reversíveis, mas também danos permanentes no desenvolvimento e funções cerebrais de uma vítima. Os dados são preocupantes. No Brasil, em média, uma mulher é estuprada a cada 10 minutos, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O estupro é uma experiência muito traumática e as consequências podem afetar a vítima pelo resto da vida. Uma desorganização por completo, né? Uma desorganização afetiva, uma desorganização emocional, uma desorganização social dos vínculos sociais que ela vai ter. A palavra principal é essa, desordem, desorganização. Quando a gente é ensinado, é treinado a ter figuras representativas, e cada uma dessas figuras tem um lugar. Quando uma dessas figuras sai desse lugar que a gente entende como correto, como normal, isso causa uma desordem gigantesca. Esta semana, o SBT Interior mostrou com exclusividade o caso de uma jovem de 26 anos, que por 7 anos foi estuprada pelo pai dentro de casa. Uma vida de horror que só foi descoberta quando a amiga da vítima estranhou a agressividade e o isolamento dela. Ela tinha um jeito de uma pessoa que tivesse muita mágoa, muito triste. Então, eu decidi me aproximar dela. Falei que quando eu era pequena, meu padrasto me abusava de mim. E eu casei cedo por causa disso, mas na verdade foi tudo mentira. Aí foi na hora que eu comecei a falar, ela começou a chorar. Chorou, aí eu falei para ela, o que foi que você está chorando? Ela falou, Raiane, meu pai vem me abusando de mim desde quando a morte da minha mãe. Violentada repetidas vezes, a jovem se manteve em silêncio com medo de ser assassinada pelo pai. Em fevereiro deste ano, gravou este vídeo para provar o que acontecia quando voltava para casa. Por favor, para. Levou quase 10 meses para que um vídeo de pouco mais de 6 minutos viesse à tona e com ele revelasse os piores momentos de um ser humano. A vítima de estupro leva um sério golpe em sua autoestima. E na forma como se relaciona com outras pessoas e com ela mesma. Uma vítima de estupro sofre uma agressão profunda em sua integridade física e mental. Os sentimentos de culpa e vergonha podem afetar os relacionamentos futuros. Mas com um tratamento acolhedor, é possível levar uma vida normal, apesar das cicatrizes. Toda ferida pode virar uma cicatriz e pode virar uma história. Quando a gente tem uma cicatriz, a gente tem uma história dessa cicatriz. Então, acho que a gente pode conseguir transformar. Que vai esquecer, que o trauma vai deixar de existir, isso vai depender muito de como cada um vai lidar com aquilo. Mas que o trabalho do profissional que vai acompanhar é transformar essa ferida em cicatriz, é o primeiro passo. Para especialista, é preciso um acompanhamento especializado. Pois se trata de uma pessoa fragilizada em todos os aspectos da vida. Onde a gente busca ajuda? A gente hoje tem o Centro de Referência da Mulher, que são delegacias de mulheres especializadas, que estão preparadas para acolher qualquer tipo de denúncia de violência contra a mulher. Então, são lugares preparados para isso. Qualquer pronto-socorro, eles também têm equipes especializadas para acolher essas denúncias. Então, a gente tem hoje trabalhado as equipes muito bem para cuidar a hora de ouvir. Mas eu acho que a gente ainda não está ensinando as pessoas como fazer para se buscar essa ajuda.